Fala galera aqui, quem fala vagabos? Galera mano, no vídeo de hoje, antes de tudo queria dizer que, mano, esse final de semana eu fiquei doente, beleza, praticamente domingo só, eu passei mal na noite de sábado pra domingo e eu tive que ir pro hospital fazer uma injeção na bunda, assim, então por isso que era pra eu ter upado um vídeo sábado, né, aí eu comecei a me sentir um pouco mal e eu parei, assim, aí sábado eu saí ainda e domingo era pra eu ter saído, porém eu passei mal na noite de sábado pra domingo e não deu, tá, então foi mal mesmo, eu fiquei bem doente, eu tive que tomar uma injeção, ela melhorou bastante, simplesmente essa injeção é foda, doeu, cara, porque, mano, agulha, agulha, e o pior é que não foi só uma injeção não, tá, foi uma injeção, mas eu tive que tomar várias agulhadas no braço, eu não gosto muito de agulha, não é que dói, mas sei lá, dá uma agonia quando, a agulha tá vindo no braço, assim, nossa, bom, no vídeo de hoje é papo reto, beleza, papo reto na área, segunda-feira vocês já voltaram as aulas, quer dizer, já voltaram as aulas pra vocês, a minha as aulas voltam amanhã, dia 1, não sei, muita gente voltou hoje, né, pelo fato de ser segunda-feira, começo de semana, muitas escolas ou outros meios de ensino aí voltam já hoje, né, tem gente que ainda tem mais tempo de férias ainda, é, não sei, depende da região aí, sei lá, depende da escola também, e bom, mano, o vídeo de hoje vai ser o papo reto, lógico, porém, vocês podem ver que mudou um pouquinho a gameplay de fundo, geralmente eu tava trazendo aí 3x3 solo, porém, dessa vez eu decidi trazer aí 3 partidas, eu, duas de 2x2 e outras de 3x3, que eu joguei ali, eu só o replay, não sei, mano, é que eu jogo geralmente de noite com o Richard, assim, de madrugada, porque a internet dele só funciona de madrugada, então a gente joga de vez em quando, geralmente quinta, sexta-feira de madrugada junto, aí não tem como eu gravar, né, então, sei lá, se eu gosto de uma partida, só o replay, então não sei se vocês gostam que eu faça papo reto com o replay de fundo ou com 3x3 solo gravado, bom, aí vai de cada um. E, bom, no vídeo passado de papo reto eu falei um pouco sobre minha infância e tal, né, e tem um comentário muito interessante de um cara que ele perguntou pra eu falar sobre os maiores rages que eu já dei em jogos, né, mano, tipo um jogo que eu ficava irritado ou que eu ficava puto, todo mundo já passou por isso, todo mundo que joga. Bom, cara, eu vou ser sincero, não teve nenhum jogo que me irritou mais do que o PES de Playstation 2, é que, tipo assim, eu parei no console e ir pelo Playstation 2, né, eu parei no Playstation 2, e na época eu jogava muito jogo de futebol, PES, eu não gostava de FIFA, FIFA no Play 2 acho que nem era muito famoso, ele começou a ser mais agora ali, né, no Play 3 e no Play 4, Xbox, enfim. E, tipo assim, eu não sei vocês, mas, cara, quando eu jogo futebol, principalmente em jogo de futebol, contra um amigo meu, assim, contra, não, contra o meu irmão, cara, é um negócio, assim, uma rivalidade ao extremo, cara, quando eu perdia do meu irmão, mas eu ficava louco, cara, teve um dia que o meu irmão, ele tava jogando, eu contra ele, né, x1zão lá, né, no controle mesmo, não tinha online, né, e, cara, eu tava jogando demais, assim, o problema do jogo de futebol é que, por exemplo, o juiz, às vezes ele marca a falta que não é, às vezes marca a falta que é, sabe, tem esses lances, e você não controla totalmente o jogador, quer dizer, na época do Play 2, pelo menos não, por exemplo, você aperta x pra passar, ele passa, você mira e tal, mas, se você, tem horas que o jogador simplesmente erra, tá ligado, você não tem culpa de nada, isso dá muita raiva, principalmente quando eu tô jogando contra o meu irmão, e, cara, eu, meu irmão, jogo de futebol é uma rivalidade aqui, só por Deus, só nisso que a gente é, tipo, muito rival, cara, e teve uma vez, cara, em específico, nossa, eu tinha, acho que uns 12 anos, e ele tinha 15, né, a gente tava jogando, cara, nossa, mas eu tava destruindo, ele, eu tava, eu tava só atacando, eu tava full, eu tava full ataque, eu tava só no ataque, só chute, 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 e não entrava, o goleiro dele parecia que tava, tava milagrando, você sabe quando o goleiro, você não controla o goleiro, simplesmente não controla, o goleiro tava salvando tudo, cara, tipo, impossível, impossível, aí eu fiz 2x0, ele foi lá e virou, com 3 fucking chutes no jogo inteiro, irmã, mas eu fiquei muito, nossa, eu fiquei muito, cara, aquele dia eu pirei, velho, eu quase quebrei o controle, eu peguei o controle, taquei na parede, TUM, fez um barulhão, assim, meu irmão já começou a dar risada, ele tava se matando de rir, né, aquele filho da, não tô zoando, mas é que isso acontece, né, lembrei aqui, eu quase quebrei o controle, sorte que aquele controle era bem resistente, sinceramente, acho que eu bati ele umas 3x na parede, assim, mas com uma raiva, cara, eu chutei ainda o play, assim, mas não quebrou, eu chutei pra não quebrar mesmo, porque se eu quebro, eu sou um retardado também, cara, aquele dia eu não vou me esquecer, mano, eu não vou me esquecer, eu tava, se não me engano, jogando com o Milan e meu irmão com a Fiorentina, mas, cara, tava ridículo aquele goleiro lá, nossa, nunca mais, depois de lá, a gente quase nunca mais jogou um V1, um x1, assim, no play 2 de futebol, cara, futebol é um negócio incrível, por exemplo, a gente já jogou vários jogos de carro, assim, um contra o outro, sabe, mas, cara, jogo de carro não tinha tanta rivalidade como o futebol tinha, não sei porquê, cara, futebol, hum, que coisa que irritava, hein, se tu ganhava, nossa, era a maior felicidade, por exemplo, quando eu jogo hoje Rocket League, eu não sinto tanta rivalidade, assim, se eu jogasse com o meu irmão, até sim, sabe, com pessoas que eu conheço, até mais, porque, sei lá, eu tô jogando com uma pessoa que eu nem conheço, eu não levo tanto, assim, a, caralho, perdi, nossa, tô puto, sabe, ah, eu não sei, só quando, só quando, né, tem aqueles lances cagados, aí, aí sim, às vezes eu fico bravo, mas na maior parte das vezes não, e tem um cara que perguntou, muita gente, na verdade, já perguntou se meu irmão joga algum jogo, também, meu irmão não, cara, meu irmão, ele meio que ia dar uma época um pouquinho mais antiga só, ele não pegou essa, por exemplo, quando lançou o Play 2, quando eu e meu irmão ganhamos o Play 2, ele já tava no final da adolescência, mais ou menos, ele tinha uns 14, é, tava no começo da adolescência, mas tinha uns 14 anos, a gente ficou, até agora, com o Playstation 2, e na época que lançou o Play 3, ele já tava bem mais velho, então ele não tinha necessidade de comprar, e naquela época ele já tinha parado de jogar, ele só tava por sair com os amigos e tal, né, e ele desistiu de jogar, hoje em dia ele não joga mais, ele, nem no computador, nem nada, nem no Playstation, o Playstation 2 tá ali com poeira já, mano, eu quase nem jogo mais, eu jogo até mais o Playstation 1 no emulador, aqui no computador, do que o Playstation 2, porque ele tá meio falhado, o meu Playstation 2, ele é aquele piratão, sabe, aquele fininho, slim, e ele, às vezes, ele fica travando, ele trava demais, aí, às vezes, é meio ruim de jogar, o jogo trava muito, ele já tá meio que nos caquinhos, né, aí não rola muito. E eu não vejo necessidade de comprar um outro console, não, assim, eu tô feliz com o meu computador, já roda bastante jogos, assim, bem, sabe, então, não vejo necessidade, o meu irmão, ele também parou no Play 2, cara, acho que o último jogo que ele virou ali foi, o meu irmão, ele adorava jogar GTA, eu jogava muito GTA também, o San Andreas, eu só tinha o San Andreas no Play 2, mas eu gostava muito mais de assistir ele jogando do que eu jogar, cara, não sei porquê, eu tinha esse negócio de gostar de assistir, é que nem hoje em dia, eu tenho jogos que eu assisto no YouTube, que eu não gosto de jogar, mas eu gosto de ver os jogos, eu jogo de ver os jogos, nossa, me enrolei, eu gosto de ver os vídeos, sabe, por exemplo, o Cash Royale é um jogo que eu não jogo, mas eu gosto de ver os vídeos, não me perguntei porquê, eu gosto de ver os vídeos, e eu não jogo, eu não tenho vontade de jogar, só de ver os vídeos mesmo, CS também é um jogo que eu não jogo, e muita gente vem falando, ah, grava CS, 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 mano, eu não gosto muito de CS, eu sei que a minha opinião é longe do 99%, acho que 90% das pessoas jogam CS, mas eu não, eu já joguei sim, mas não é um jogo que eu curto demais, eu já meio que enjoei desse estilo de jogo de tiro ali, eu já joguei por muito tempo, então hoje em dia não me atrai muito, Rocket League é um jogo que eu achei muito, muito criativo, cara, é um jogo que não existe jogos parecidos, digamos assim, jogos parecidos, sabe, é um jogo de uma categoria, assim, bem diferente dos demais, eu acho isso bem da hora, por isso que é um jogo diferenciado, né, e tá dando certo, tá vendendo bastante, se Rocket League fosse um pouquinho mais barato, cara, ia ser muito sucesso, o jogo não é tão barato assim, ele é 40, se não me engano, na Steam, e tem gente que simplesmente não tem condição de gastar dinheiro em jogo, cara, eu conheço gente que não gasta dinheiro em jogo, se, claro que a empresa tem que ganhar dinheiro, né, vendendo jogos, mas por exemplo CS, acho que é 25, se eu não estou enganado, posso estar falando besteira, mas se você ver, é 15 reais de diferença, mas tem uma diferença, tem gente que já compra por 25, mas não compra por 40, é, é assim mesmo, quando eu tinha, por exemplo, 12 anos, meu pai não me dava dinheiro, nem fodendo pra eu comprar um jogo, assim, online, qualquer item de um jogo online, eu só fui começar a comprar mais velho, quando eu já sabia imprimir boleto e ir lá pagar com o meu dinheiro que eu guardava e tal, né, mas de resto, nada, cara, então, se Rocket League fosse um jogo grátis ainda, meu Deus, mano, acho que seria muito jogado, sinceramente, seria muito jogado, o quanto que eu vejo de pessoas que às vezes comentam nos meus vídeos, assim, ah, não tem Rocket League, alguém consegue me dar, tipo, é muita gente que tem vontade de jogar, mas não tem condições, sabe, isso me deixa bem triste, se eu tivesse condição de comprar vários jogos aí, eu dava, cara, mas eu não tenho, cara, nem pra mim mesmo, eu sofri pra comprar Rocket League ainda, eu comprei junto com o CS ainda, já faz uns dois anos, mas não tá errado não da empresa botar valor no jogo, claro que eles têm que ganhar o dinheiro, né, mas eu acho que eles ganham muita grana, é porque na época que eles criavam Rocket League, não tinha o sistema de chaves ali, né, pra ganhar esse dinheiro, eles só ganhavam dinheiro, geralmente com a venda do jogo, então, esse negócio aí de black market, da chave, comprar a chave, eles começaram a lucrar só depois, né, por exemplo, CS, eles ganham dinheiro vendendo o jogo sim, mas acho que a maior parte do dinheiro que eles ganham é envolvendo as skins, né, eu acho que sim, cara, o pessoal compra a chave lá e tal, acho que a maior parte da grana do CS vem dali, então, isso que eu acho que, isso que eu acho bacana no Rocket League, os caras pensaram em ganhar dinheiro de outra forma também, então, quem sabe, ultramente, o jogo não até caia de preço, sabe, pra mais pessoas comprar, e mais, eles ganham dinheiro vendendo chaves, não sei, é só uma teoria, e, além do mais, eu, por exemplo, eu não tenho muito essa vontade de gastar dinheiro em jogo, tem gente que tem uns 300 jogos na Steam, cara, eu, eu tenho jogos pagos, eu só tenho Rocket League e Counter Strike CS, né, falando mais, eu nunca, o pessoal sempre fala CS, CS, eu gosto de falar o nome inteiro, porque eu acho um nome bacana, uma Counter Strike, é um nome bonito, um nome viril de jogo, né, cara, acho legal falar o nome, né, eu sou muito babaca, e, de resto, por exemplo, outros jogos, assim, eu até tenho vontade de comprar Rainbow Six, que é um jogo que eu acho até bacana, mas é meio carinho pra mim, e isso dificulta muito as coisas, e é isso, e sim, cara, daqui pra frente vai ter mais jogos no canal, beleza, muita gente vem perguntando, teve um cara que pediu até na Steam pra mim, não me lembro o nome dele agora, uma salve aí pra ti, vai ter novos jogos aí, os jogos até um pouco diferentes, não vai ser CS, não vai ser um jogos mais conhecidos, porque eu sou bem diferentão mesmo, eu não gravo jogos mais populares, se eu quisesse gravar pro Wii, eu estaria gravando o Minecraft agora, eu acho, porque o Minecraft é o que mais dá view, né, no YouTube, CS também, mas são jogos que não me atraem muito, então não tem por que eu gravar, sabe. Então é isso, mano, esse foi o papo reto de hoje, eu botei três gameplays de fundo, de ranqueado, beleza, que eu joguei com o Richard, algumas delas, de 2x2 ali, e é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aí do videozinho de papo reto, comente aí nos comentários, na caixa dos comentários, algum outro assunto aí também pra eu falar do papo reto, e boa semana aí pra vocês, pra todo mundo, segunda-feira, que vocês voltem bem aí na aula, na faculdade, no trabalho, enfim, se vocês tiraram algumas férias, não sei, eu, por exemplo, foi até bom essas férias, cara, porque, mano, aquelas semanas antes das férias foram muito cansativas pra mim, seriamente, muito cansativas, envolveu demais, assim, eu estudar, 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 tava ficando muito chato, chato, cansativo, sabe, no dia não passa, cara, eu começava ali a estudar assim, eu olhava assim, era ainda uma da tarde, duas horas, não passava, não passava, sabe, quando você estuda, eu, por exemplo, não gosto muito de estudar, não de estudar, tô falando não de estudar, de ir pra faculdade, de aprender lá, no sentido de estudar em casa, sabe, estudar pra prova, tem conteúdos assim, cara, não consigo aprender, cara, eu tenho que estudar muito pra ter uma noção, assim, do conteúdo, mas tem outros, assim, que eu já pego de letra e até é bom estudar, eu me dou muito bem com números, né, então, por exemplo, cadeiras que eu tenho de fazer cálculo, eu gosto bastante, até, de estudar, porque tem aqueles exercícios e eu consigo resolver, é meio que um desafio pra mim, eu curto o desafio, assim, é uma coisa que é difícil, sabe, eu me sinto até melhor quando a matéria é mais difícil, porque quando for estudar, eu, quando eu acerto, por exemplo, uma resposta, eu fico mais feliz e mais motivado, sabe, e quando é uma cadeira que tem aquele conteúdo um pouquinho mais chato, que não me motiva muito, sabe, que é só na teoria, não é aquele negócio desafiante, eu já fico meio desanimado, então o negócio não rende muito, né, mano. Então é isso, né, falei um pouquinho aqui de tudo um pouco, eu falo muita merda no papo reto, muita coisa aleatória, então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado, já acabar essa partidinha aqui, Neo Tokyo, cara, e esse mapa Neo Tokyo, eu curto ele, sabe, eu curto o design, mas vai dizer que não parece que o teto dele, ou sei lá, os cantos é um pouco maior, cara, eles falam que o mapa ainda é padrão, mas pra mim, cara, parece muito, assim, um pouco maior esse mapa, parece que as paredes, assim, nos cantos laterais, ali no escanteio, são um pouco mais largas, né, eu não sei, mano, acho que é impressão minha, eu que acostumei com aquela sampinha lá e nunca mais também. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou deixa o like, é isso aí, galera, obrigado por ter assistido o vídeo, até aqui, aquele abraço, valeu, e eu fui. Tchau, 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 tchau.